Pneus carecas e em mau estado podem resultar em infrações de trânsito. Eles estão entre os itens automotivos que merecem mais atenção. Ei motorista, com que frequência você olha a situação dos pneus do seu carro? Quase todo dia eu olho para ver se está baixo, se tem algum problema. Por sinal agora mesmo eu vou passar no mecânico porque eu senti um barulhinho. Então eu tenho que correr para poder ver. Eu trabalho com pessoas e vida é importante. De vez em quando que não é uma coisa que era para ser olhar sempre. Pelo fato da segurança de minha própria família era para olhar sempre, mas para ser verdadeiro eu olho de vez em quando. Pois é, mas o cuidado com esse item deve ser redobrado. Além do perigo de causar algum acidente grave, andar com os pneus carecas pode pesar no bolso. Trata-se de uma infração grave, com pena de 5 pontos na carteira e uma multa de 195 reais. Então, quando trocar por tempo de uso, quilômetros rodados? Em média, segundo os fabricantes, o tempo máximo de utilização de um pneu é de 4 a 5 anos, com uso entre 40 e 70 mil quilômetros rodados. Só que mais importante do que isso é observar. O próprio pneu vai dizer a hora certa da troca. Antônio, mecânico há quase 20 anos, explica para a gente. Para a gente observar monitoramente, devido ao tempo, ou seja, ele já passou um tempo de uso, existe uma especificação chamada limite de TWI, que é o limite de rodagem. Que é especificamente esse método aqui dentro, entendeu? Aqui nós podemos ver que ele ainda está bem profundo. Juliana trocou os quatro pneus há cerca de um ano. A gente teve um problema de alinhamento e aí começou a mastigar, assim, o que não devia, e a gente trocou para evitar problemas maiores, né? O mecânico ainda faz um alerta. Cuidado com os chamados pneus recondicionados, também chamados de remoldados ou reformados. Vários nomes de algo que pode ser um grande problema. Um pneu que ele não pode ser, ele possivelmente pode ser usado dentro da cidade em trajetos curtos, né? Ele não pode, no tanto, fazer viagens. Porque ele não suporta a temperatura do asfalto, né? Porque ali já é um pneu já refeito, na verdade. Pois é, para evitar dores de cabeça ou até coisa pior, todo cuidado é importante. Faz a manutenção preventiva. É mais seguro, né? É um gasto adicional, mas o gasto de quando acontece um problema é muito pior do que a preventiva, né?